Fala pessoal, aqui é o Lucas E gente, fazendo esse vídeo aqui, trazendo esse vlog aqui pra explicar pra vocês Por que que essa semana vai ser um pouquinho diferente e contar direito o que aconteceu com a Dinha, tá? Quem segue ela lá no Twitter dela ou assistiu a nossa live também, que a gente fez ontem no domingo Viu que a Dinha falou várias vezes que ela não tava legal, que ela tava doente e tudo mais, galera Daí eu prometi fazer um vídeo explicando o que tinha acontecido e aqui tá ele pra explicar pra vocês Então primeiramente, Marmatinhas, vamos lá, não precisam se preocupar, tá? Aparentemente não é nada sério, eu acho que ela só pegou alguma virose ou alguma coisinha assim mais leve Só que acabou deixando ela muito cansada, pessoal Porque o que aconteceu? No sábado, ela saiu pra ver o negócio do vestido lá, que ela vai ser a madrinha, né? Nós vamos ser madrinha e padrinha do casamento do irmão dela e tal Quem segue ela no Twitter também viu a fotinha que ela pôs do vestido e tudo mais E ela tava reclamando de dor no corpo, muita dor no corpo, muito cansaço e tal Isso mesmo antes de ela voltar pra casa, já lá Ela chegou na casa dela e ela tava exausta com muita dor no corpo, galera E a gente começou a ficar preocupado, pode ter dor no corpo, cansaço, essas coisas, pode ser dengue, né? Dela foi, ela tomou uma de pirônia, eu acho, alguma coisa assim, o que pode, né? Caso seja suspeito de dengue E ela falou que melhorou, ficou um pouquinho melhor e tal, dormiu e foi descansar Não fizemos quase nada no sábado de gravação Chegou domingo, ela ligou pra mim e ela tava pior ainda, galera Ela tava realmente muito mal no domingo Daí a gente gravou um videozinho rapidinho com ela bem mal E a gente correu pro PA, tá? A gente foi pro PA, pronto, atendimento, né? E chegou lá, ela foi atendida Eles furaram o dedo dela, pegou um pouquinho de sangue do dedo Não sei se foi pra fazer algum teste rápido ou só pra fazer o teste de glicemia mesmo, né? Ver se ela não tava com uma glicemia muito baixa e tal, falta de comer direito Porque olham pra manda ver aquele pesadinho agricelo e eu já acho que tá desnutrido, né? Enfim, fizeram esse teste e o médico perguntou o que ela tinha e tal E deixou ela no soro Foi e aplicou, injeção não, tipo, alguns remédios, né? Algumas medicações na veia junto com o soro E ela ficou lá tomando um pouco de soro Feito isso, ela voltou pra casa A gente voltou bem tarde A gente passou mais de 3 horas lá no PA Porque demorou até ser atendida, tomar soro e tudo mais E a gente voltou Nisso ela já tava bem melhor, tá bom, gente? É claro Isso foi durante a live, a gente tinha acabado de voltar do PA Ela tava bem melhorzinha, é claro Porque ela tava sob efeito da medicação, né? Então ela acaba ficando um pouco melhor Mas segundo o médico, não parecia ser dengue Não parecia ser nada Parecia ser só alguma virose, alguma coisinha mesmo Que acabou deixando ela exausta, muito cansada Hoje ela tá melhor Claro, um pouquinho cansada ainda Um pouquinho exausta ainda Mas ela falou que ela já não tá mais com dor Ela já tá bem melhor Ela tá só mais com essa cansaça, essa fadiga mesmo, tá? Então aparentemente não era nada grave mesmo, galera Foi só alguma virose Alguma coisa que deixou ela exausta e com muita dor no corpo Mas com o resultado disso, né, galera? Como vocês podem ver, hoje foi um dia diferente Foi um dia estranho Nós acabamos não tendo todos os vídeos que nós costumamos ter Nós tivemos só 3 vídeos No caso esse daqui é um dos 3, né? Tivemos 2 vídeos Mas amanhã eu acho que já dá pra gente ir voltando ao normal, pessoal Então, muito obrigado a todo mundo que deu seu apoio aí É claro, continue mandando melhoras pra ela Porque, assim, enquanto não passar totalmente A gente nunca tá tranquilo, né? A gente nunca sabe Vai que ela ainda tá bem só por causa dos remédios, não sei Então todo mundo aí desejando melhoras Obrigado a todos que já desejaram, galera Aparentemente a Dinha tá bem, sim Não foi nada demais Foi só um susto mesmo, tá? Mas é sempre bom se precaver, né? Deixar ela descansar bonitinha Deixar ela descansar bem Se recuperar totalmente Pra daí a gente poder falar melhor das coisas, tá bom, galera? Mas é isso, gente Obrigado de verdade Peço desculpas por hoje O horário dos vídeos estarem um pouco estranhos Amanhã, como eu disse Eu acho que já volto ao normal, tá bom, gente? Amanhã eu acho que já tem vídeos normalmente Mas caso não tenha Caso tenha, sei lá, só 3 vídeos Vocês já sabem por quê, né, gente? Então foi isso Obrigadão de verdade, galerinha Vocês são incríveis Muito obrigado pelo apoio Ela pediu pra falar muito obrigado Pelo apoio que vocês deram Por toda essa força que vocês deram Até a preocupação de vocês Obrigado de verdade, galerinha Mas não precisa se preocupar, não Tá bom? Então é isso, gente Valeu aí pelo apoio Um grande abraço E fui, galera Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vamos lá.